Fala, galera! Fala, gente! Olha, estou passando aqui para reforçar o convite. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso programa Canto dos Encontros. Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura. Diretamente do Bessa Grill, o programa Cantos e Contos. Estamos hoje no Nato, nessa manhã de domingo, 26 de abril. Uma das maiores estrelas da música nordestina faz o programa conosco. Hoje, poeta, quem é essa estrela? O nosso abraço a toda paraíba que nos assiste. Ele é realmente a referência do forró nordestino hoje. 64 anos de carreira entre Alipês e CDs. São 75. Olha o tamanho do direito autoral do homem. 600 músicas. Na sanfona Perna Longa, no Zabumba Paulino, no Triângulo Genival Lacerda Filho. Na bateria Zé Mário Drums, no baixo André Bess e no vocal Monique Carvalho. Multidões por onde passa sua música autêntica herda, que sem Genival Lacerda o forró fica sem graça. É primeiro sem segundo, para ouvi-lo todo mundo ainda tem interesse. Realmente ele é um porto. Tem muito rei, mas rei morto, o rei que está vivo, é esse. Vai, Genival Lacerda! O rei que está vivo, é esse. O rei que está vivo, é esse. Só pra ver como é que é. Mas não tô ruim com a bola de vento Tá rabichola nas cadeiras da mulher Tem matuto, matuto, matuto Escreveu pra crota, viu? Ele logo repostou e atacou Isso é atrás do banque Uma tanca, uma minitanga, tão pequena Piquetinha, militinha, não precisa Bora pombia, bora pombia, joguei Bora rabichola e deixa a tega voar E deixa a tega voar E deixa a tega voar Bora pombia, bora pombia, bora joguei Bora rabichola e deixa a tega voar E deixa a tega voar E deixa a tega voar Bora pombia, bora joguei Bora rabichola e deixa a tega voar Vai pra mim Eu plantei meu milho todo Do dia de São José Se peito da providência Vamos ter milha grané Vou cunher pelo boscato E te espirir cada pé Pelos cacos Vou cunher e te espirir cada pé Ai, São João São João do Carneirinho Você é tão bonzinho Fale com São José Fale lá com São José Peça pra ele me ajudar Peça pro meu milho Dá-me E te espirir cada pé E te espirir cada pé O coro São João São João São João do Carneirinho Você é tão bonzinho São José Fale lá com São José Peça pra ele me ajudar Peça pro meu milho Dá-me E te espirir cada pé Simbora O reino vai Gênero e o balacerno No cantos e contos Dois meninos Dois meninos Dois meninos Dois meninos Veinho aqui Não é brincadeira É duro derrubar Veinho como nós Não entrega o osso fácil não De jeito nenhum Duvido Olha o contato Do Genival Lacerda Pra os shows A agenda dele é cheia Mas ainda tem uma vaguinha ainda 8-1 O código de área do Pernambuco 8-8-0-8-8-8-8-8 Muito bem É 8 demais É porque você é 10 0-8-1 O código de área de Recife 8-8-0-8-8-8-8 Levar o Genival Lacerda E a Paraíba Não precisa só levar a vida Não levar vocês dois Porque vocês dois São bons demais Obrigado São bons Bons e bons E apareça outro Pra empatar aqui Duvido Com nós três Ninguém empata não Gente 70 e tantos CDs Entre LPs e CDs 600 músicas Aliás Mais de 600 Mais de 600 Hoje mais de 600 Acho que 700 e poucas músicas É brincadeira É uma bagagem muito grande Realmente é o único rei vivo Da música Essa música do forró Que a gente está falando Estou fazendo um CD agora Com 36 músicas Que é a João Lacerda Que pede Ele não pede pra mãe dele Só veio pedir pra mim Grave pai Que é o senhor É o ícone da música Na arestina É a cultura E a mãe dele Ladrão Se pedir ela não né Sim Vamos trazer ele Vamos Já quer trazer já 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 João Lacerda Trabalha aqui Vamos trabalhar João Chega Vamos ajudar Aí meu poeta Seja bem vindo querido Prazer em recebê-lo aqui Eita coisa boa gente Está aqui mais uma vez É uma satisfação imenso Está aqui em João Pessoa Vamos simbora Fazer a canção Amor, querer e paixão Do primeiro CD De João Lacerda na área Simbora minha Paraíba Simbora Vamos dançar Eita coisa boa É o forró de João Lacerda Viu Na área minha gente Simbora Se eu pudesse dormir Nos teus braços Quem dera Quem dera Quem dera Quem amantei paciência Espera amor Se eu pudesse dormir Nos teus braços Quem dera Quem dera Vamos lá Quem dera Quem amantei paciência Espera amor Espera Espera Ninguém me faz esquecer de vocês Faço assim Quem sabe um dia Você também goste de mim Eu faço tudo Pra reconquistar seu amor Quando você me quiser Me chama que eu vou Se eu pudesse dormir Nos teus braços Quem dera Quem dera Quem dera Quem dera Quem amantei paciência Espera amor Espera Espera Se eu pudesse dormir Nos teus braços Quem dera Puxa o foco e perna aloha Quem dera Quem dera Quem amantei paciência Espera amor Espera Puxa o vale Meu compadre Vale Simbora É o forró de João Lacerda Na área Segue Segue O canto da Ema Mais uma pra vocês Simbora Vamos dançar Vamos dançar Simbora Vamos embora Balança Balança Quero ver todo mundo dançando Viu Eita coisa boa Simbora Minha Paraíba Que o João Lacerda Tá na área Viu A imagem Meu No tronco Do Jurema A imagem Meu No tronco Do Jurema Eu disse A imagem Meu No tronco Do Jurema A imagem Meu No tronco Do Jurema Foi um sinal Bem triste Morena Fiquei a imaginar Será que o nosso amor Morena Que vai se acabar Você bem sabe Que a Ema Quando canta Vem trazendo No seu canto No canto Dias Eu tenho medo Pois acho que é muito cedo Muito cedo Pressamos que vai se acabar Vem Morena Vem 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 Me beijar Me beijar Dá um beijo Você é Mário Trumes Caga Vem Morena Vem Me beijar Dá um beijo Meu amigo Celso do Contos e Cantos Sai com a gente Simbora Vá Vamos dançar Eu tô na área Viu Simbora Viu Balança Eu chamo Lacerda na área Viu Balança Paulinho João Lacerda do Cantos e Contos Obrigadinho João Lacerda Aqui é pai e filho Vem irmãozinho querido Tá tudo lindo Graças a Deus A gente tá aqui de volta Ao lado desses caras Que eu sou fã Obrigado João Obrigado Agradecer o convite de vocês Mais uma vez E a gente tá aqui A gente tá com CD novo João Lacerda Pensa numa coisa boa Cadê você deixando? Acabou? Seu pai tava ali todo enciumado Dizendo que você quer tomar o lugar dele Deus me livre Aí já é o dinossauro do forró Tô fora É verdade Esse nome ficou legal O dinossauro do forró Ficou bom? Coloca outro em tudo O CD novo que ele tá lançando aí Ele tá com a música nova aí Vai lançar agora Vai cantar já já Agora na primeira semana de maio Tá lançando Porque atrasou um pouco O novo CD dele Me dê o seu Wi-Fi Não, eu tô sabendo Vamos pedir essa daí Já já Dê a ele o seu Wi-Fi Não Não sei Você pediu o Wi-Fi O ano passado Dê aí Dê aí Gente, bala a serra do Capsicote Silvirino foi pro Rio de Janeiro Passear na cidade maravilhosa Ficou maluco Quando ouvir toda beleza Tá carvado Tudo é suco o poder de Santa Teresa Foi na praia de Grigão Queijo caído E o bumbum vestido Vejam tal de fio dental Ele voltou ligeiro Para a manhã Passou bom Deu agonia Nunca vi coisa igual Quando chegou na praia De São Salvador Fidel O grande rio Lamei o fio Rebolando o velho Só que aqui A gente chama ele De cordão chinoso É quando o geroso O fio dental Do jeito que ele Falando faz o teto Passa mal É fio dental É quando o geroso Do jeito que ele Falando faz o teto É quando o geroso É fio dental Chega e balança Faz o bem Passa mal É fio dental É quando o geroso Do jeito que ele Falando faz o teto Viva! Puxa o volto Puxa o volto Ela já não tinha algum nome Quando eu comecei a namorar Depois tudo melhorou Ganhou dinheiro e comprou o povo Ele é bonitinho E todo pretinho Feito na mentira Pra nós dois E todo dia Ela me chama Do jeitinho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Devagarinho Eu vou entrar no seu golzinho Devagarinho Devagarinho Eu vou entrar no seu golzinho Devagarinho Eu vou entrar no seu golzinho Devagarinho Eu vou entrar no seu golzinho No seu golzinho No seu golzinho No seu golzinho Vou jogar bola Machuquei meu pé Aí então ela provoquei a mulher Cuidou de mim Com muito carinho O atapetista Me lembro do seu golzinho Devagarinho Eu vou entrar no seu golzinho No seu gol Devagarinho Eu vou entrar no seu golzinho Devagarinho Eu vou entrar no seu golzinho Devagarinho Devagarinho Eu vou entrar no seu golzinho Devagarinho 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 É, gente, eu vou lá certa. Eu tenho uma música que eu acredito seja uma severina chique-chique. É a do Wi-Fi. Mas você estoura, não vai? Não, vamos fazer em pé. Essa música tem que ser em pé, Donato. Não, mas não vou cantar. Não, vai fazer só um pedacinho. Só um pedacinho. É, só um pedacinho. Não bote toda, não, a música, não. Bote só um pedacinho aí no programa, tá? A internet invadiu a privacidade. Embaixinho. Tá na cidade, tá na zona rural. Escape o WhatsApp, tu ishi, Facebook. Cabe o carca luxo da rede social. A internet invadiu a privacidade. Tá na cidade, tá na zona rural. Escape o WhatsApp, tu ishi, Facebook. Instagram é qualquer luxo da rede social. No país de Cabral, atrasado que só todo arigol agora tá falando inglês. Trocou a vaga por um computador, o bode pelo provedor que não fala português. Trocou a vaga por um computador, o bode pelo provedor que não fala português. Amado agora é essa pra todo lugar que vai, pedindo a todo mundo a ceia do Wi-Fi. Amado agora é essa pra todo lugar que vai, pedindo a todo mundo a ceia do Wi-Fi. Me dê o seu Wi-Fi, me dê o seu Wi-Fi. Que eu digito e bota a ceia, não vejo nada demais. Me dê o seu Wi-Fi, me dê o seu Wi-Fi. Que eu digito e dava, 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 dava. Não, eles vão aprender. É, show, já viram que é sucesso, né? Ei, o veinho aqui não entrega os pontos não, viu? Não entrega o Wi-Fi, não. Ei, Leonardo, dá o Wi-Fi a ele, mano. Dê a ele, é você. Aqui, aqui, não vai sair. Você tem o papel do representante do Jonatas, e aí? Bom. É o João agora? É o João? Bora. É o filho. Tá chegando São João. Apresenta o João. Toma conta, toma conta. Vou cantar a canção que eu gravei com o rei de Pernambuco, o rei do Brasil, meu irmão Reginaldo Rossi. Fica à vontade. Puxa o fone, perna longa. Sim, mano. Vamos dançar, vamos dançar. Essa é a pisadinha do João Lacerda, viu? Na área, minha gente. Toda vez que seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Olha, todo mundo tá comentando Seu cartaz tá aumentando Simbora! Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Simbora! Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Vamos dançar, vamos dançar! Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor Mais um pouquinho Só tem gosto de fel Vai trair o marido Tá pra trás! Em plena lua de mel Simbora! Eu que não quero uma mulher dessa Simbora! Minha gente! Quero ver todo mundo dançando aí, viu? Essa é a pisadinha do João Lacerda na área. A galera tá perota aqui com a gente, né? Um abraço, minha gente! Toda Paraíba! Simbora! 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 Eita! Coisa boa! Pensa numa coisa boa! Mais uma pra vocês! Eita! Coisa boa! Simbora! Vamos dançar, vamos dançar! Quero ver todo mundo dançando com o João Lacerda, viu? Vambora! Vambora! Vamos dançar, vamos dançar! Isso é uma galera animada, viu? É a galera da Paraíba! Simbora! Todo tempo quanto ouve é pra mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto ouve é pra mim é pouco pra dançar Quero ver todo mundo dançando aqui no Bessacril, viu? Todo tempo quanto ouve é pra mim é pouco pra dançar Quero ver todo mundo dançando aqui no Bessacril, viu? Todo tempo quanto ouve é pra mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de reboco Enquanto o fole tá tocando, tá gemendo Vou cantando e vou dizendo que eu sofri pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conversando E nossa boa vai aumentando e pra quem conta mais viola Todo tempo quanto ouve é pra mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quanto ouve é pra mim é pouco pra dançar Com meu benzinho não Meus amigos nonados Dona hora, meu irmão Cipa, cipa, cipa Puxa o fole, perna longa De São Raimundo nonado pra todo o Brasil, né? É bom que até Bora, meu coelho É sucesso É sucesso Ele tá de olho 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 Você me prometeu, falando de amor E disse que com o tempo eu iria ser feliz Partiu meu coração, saiu sem dar razão Ficou na solidão, alguém que só te deu valor Só disse que me ama, pra me levar pra cama Espera amanhecer pra não sequer lembrar de mim Se tu já me esqueceu, não brinca mais comigo Espera teu castigo, logo, logo vai chegar O mundo gira, tudo pode mudar Talvez Talvez um dia você queira voltar Aí não tem mais jeito não, agora sofra só você Hoje tenho tudo que um dia sempre quis Sou louco de paixão e você só por amor Você só paga porque não me deu valor Aí não tem mais jeito não, sofra só você Hoje tenho tudo que um dia sempre quis Sou louco de paixão e você só por amor Você só paga porque não me deu valor Bandida E tu me chora Simbora Meu shotzinho do João Lacerda, viu? Na área, minha gente Vamos dançar Balança Vá, meu compadre Pernaloga Simbora Simbora Um abraço, meu compadre Adilson Medeiros Esse grande composto do paraibano Um abraço, meu irmão Simbora Vamos dançar A filha da vizinha que saiu comigo A gente se empolgou e perdeu a hora Beijamos, namoramos, fizemos de tudo E só chegamos em casa num romper da aurora Beijamos, namoramos, fizemos de tudo E só chegamos em casa num romper da aurora A filha da vizinha é muito focosa E xilapou um beijo e quase fico mudo Aí eu não dei mole e xilapei também Xilapei a faga e xilapei de tudo Aí eu não dei mole e xilapei também Xilapei a faga e xilapei de tudo Xilap, xilap, xilap do papai Xilap, xilap, xilap da mamãe Xilap, xilap, você ainda quer mais Xilap, xilap, até de manhã Xilap, xilap, xilap do papai Xilap, xilap, xilap da mamãe Xilap, xilap, você ainda quer mais Xilap, xilap, até de manhã Mas ela não me disse que o pai dela é brabo E que sua mãe não alisa não Botaram a coitadinha bem E eu fiquei dali ouvindo a confusão Botaram a coitadinha pra dentro de casa E eu fiquei dali ouvindo a confusão Xilap, xilap, xilap do papai Xilap, xilap, xilap da mamãe Xilap, 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 você ainda quer mais Xilap, 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 um abraço pro amigo e irmão Vai, vai, vai. Vai, quem vai dar certo? Quem dera ter você, Didô, Didô, chegando Quem dera ter você, Agora, de novo, me amando Quem dera ter você, De novo, de novo, chegando Quem dera ter você, Agora, de novo, me amando Gostoso era o tempo de lua, Na beira do mar Fica fudendo a rede, Chamega daqui, Chamega de lá O amor foi tão desejo, Fez tudo que tem Mas quem é que não sei, Saldane não tem, Que foi tão feliz De novo, Didô, baixe, baixe Quem dera ter você, Didô, chegando Quem dera ter você, Adoro, didô, me amando Quem dera ter você, Didô, chorando Diretor do filme, Agenda aqui, Didô, diretor O amor foi tanto de jeito feito o que vem Mas quem é que não sei, saudade do tempo Que foi daquele... Bora! Vamos, galera aqui! Bora, bora, bora! Segura! Segura! Galequi... 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 Já cantou de em Either The Son Vou falar com o capelão Quem estou pretendo é deление Paulo José Luiz Segura! Acabava seu Galequi dos OIA Galegu dos olhos, galegu dos olhos Galegu dos olhos, galegu dos olhos Vamos lá! Falou! Falou! Convidei a comanda, Sebastião Pra dançar a chachada paraíba Ela veio com a danta diferente E pulava aqui só o aquaribe Ela veio com a danta diferente Ela só o aquaribe E gritava Bastião, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir E gritava Já cansada do meio da brincadeira E dançando fora do copado Segurei-se a Bastiana pelo braço E gritei Não faça sujeira e chachada Esquerda da grafieira Bastiana não deu mais pra cá E gritava E gritava E gritava E gritava E gritava E gritava Vai! Vai, velhinho! Vai, velhinho! Vai, velhinho! Tu é um grande Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro E fiz a pastoral A vida do Paraíba Não foi brincadeira Servito de pedra Fiz economia, deixei de fumar Comprei um raio de um tempo e lhe mandei pro bebê Fiquei muito revoltado quando regressei O raio que eu dei pra ela, ela doou pra alguém Mas ela deu, quero ouvir! Aqui tá mais forte que vocês aí O raio que eu comprei e lhe presenteei Ela deu Eu sou honesto, sou trabalhador Mas não gosto de debocos como a minha cara Não vou enfeitar a boneca pra desotribicar Ninguém vai me dar um certo desse palo de arara Eu não tolero tudo desaforo Tem moleque só pegou no colo do pé Pra gente ficar impado, vou lhe dar uma sova Mas o raio que eu comprei e todo mundo já conhece Ela deu o raio de gelado Foi pra fazer, mas ela deu O raio do quê? E lhe presente Ela deu o raio, nem eu disse nada Ela deu o raio de gelado O raio do quê? Na mulher de hoje tu desce piada na vaga Quando sai na rua faz o homem e passa a bala De vestido justo e lascadinho de lado Nem no soquinho deixa o capa arrepiado Mate o velho Mate o velho, Mate o velho, Mate o velho Mate o velho, Mate o velho Os donados e gatinhas E nem minha moça ainda chorando delí Andamնho, Mate o velho, Mate o velho Mate o velho, Mate o velho, Mate o velho E curtir o sonho de bantaca Que ela gosta de vestir curtinho Pra gostar das pedras grossas Ela está na onde diz que é Revolução, se ela vai a pé Eu devo contar com o meu Matheus, velho Matheus Matheus Matheus, velho Matheus, velho Matheus, velho Tô solteiro e tô feliz Vivendo vida de shake É tudo que eu sempre quis Tô cheio de namorada, rodeada de mulher Tô separado, ninguém pega no meu pé Tô solteiro e tô feliz Vivendo vida de shake É tudo que eu sempre quis Tô cheio de namorada, rodeada de mulher Puxa o palo e perna longa Vá! Simbora! Vamos dançar! Essa é do João Lacerda, viu? Quero ver todo mundo dançando A galera de Itaperu abraça Vamos dançar, vamos dançar! Eita coisa boa! Eu era casado e me separei Agora tô vivendo uma vida de rei Quando chego na balada É só azaração Comprei uma pica-pim Montei um paredão Eu era casado e me separei Agora tô vivendo uma vida de rei Quando chego na balada É só azaração Comprei uma pica-pim Montei meu paredão Vambora! Tô solteiro e tô feliz Vivendo vida de shake É tudo que eu sempre quis Tô cheio de namorada, rodeada de mulher Tô separado, ninguém pega no meu pé Tô solteiro e tô feliz Vivendo vida de shake É tudo que eu sempre quis Tô cheio de namorada, rodeada de mulher Tô separado, ninguém pega no meu pé A minha casa de praia Tá cheia de gatinha O uísque é na jete Rola até de manhãzinha Engato o reboque Com meu jet ski Na minha pica-pica eu roubo a praia Curti quando chego na praia E ligo o paredão Dizem gato, jet ski É condição As gatinhas já encostam Pois agora eu sou o rei Elas tão sabendo que eu me separei Tô solteiro e tô feliz Tô solteiro e tô feliz Tá solteiro também? É a mamãe Tô cheio de namorada, rodeada de mulher Tô separado e ninguém pega no meu pé Tô solteiro e tô feliz Vivendo vida de shake É tudo que eu sempre quis Tô cheio de namorada, rodeada de mulher Tô separado, puxo o colo e perna longa Tô solteiro e tô feliz Vivendo vida de shake É tudo que eu sempre quis Tô cheio de namorada, rodeada de mulher Tô separado e ninguém pega no meu pé Tô solteiro e tô feliz Vivendo vida de shake É tudo que eu sempre quis Um abraço, Arthur Falcão Ninguém pega no meu pé A minha casa de praia Tá cheia de gatinha O uísque e energético Rola até de manhãzinha Engato o reboque Com meu jet ski Na minha picape eu vou à praia Curtir quando eu chego na praia E ligo o paredãozinho É condição As gatinhas já encostam Pois agora eu sou o rei Elas tão sabendo que eu me separei Tô solteiro e tô feliz Vivendo vida de shake É tudo que eu sempre quis Mas tô solteiro e tô feliz Vivendo vida de shake É tudo que eu sempre quis Tô cheio de namorada, rodeado de mulher Tô separado, puxo o colo e perna longa Simbola Eita coisa boa Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Diga Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Vamos lá Ajuda, Zé, mano Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim E assossega coração Esse amor renascerá Mais um dia Mais nem outro Aí então Quebre o pote e a guardia Bote fogo da camarinha Que ele vai se declarar Quero ouvir! Quebre o pote e a guardia Bote fogo na casa Ele vai se declarar Bote fogo na casa Que vai lhe dar dor no couro Isso é um desabouro Que eu não posso levar Vai eu aqui de novo cantando Vai eu aqui de novo chachando Vai eu aqui de novo mostrando Como se deve chachar Vem cá, Mariana Lima Você é mais bonita nesse meu lugar Vai, chama Maria Chama Luzia Vai, chama Zabé Chama Raqué Diz que eu tô aqui com alegria Seja noite ou seja dia Eu tô aqui pra ensinar Chachá Eu tô aqui pra ensinar 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 Sim, pô! Olha eu aqui de novo Chachando Olha eu aqui de novo Para Chachar Olha eu aqui de novo Chachando Olha eu aqui de novo Para Chachar Olha eu aqui de novo Chachando Ai é uma que lindo. Vai lá chachá Ai é uma que lindo. Chachá badá chachá E olha só, você aí que está curtindo o nosso canal, curte os nossos vídeos, o nosso trabalho, curte a nossa cultura, a nossa musicalidade, a nossa poesia, deixe o seu like, deixe o seu joinha nos nossos vídeos, assim nos ajuda a continuar gerando conteúdo, promovendo a nossa cultura. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, o sininho e fique em dia, e fique por dentro de tudo que a gente promove em conteúdo, voltado à nossa cultura, à nossa música e à nossa terra, claro, à nossa poesia. Beijo, carrosso, e um abraço para a terra. Beijo, carrosso, e um abraço para a terra.